Oi narizinhos, no meu último vídeo eu falei do tempo, se um perfume estragava ou não estragava. A conclusão é que um perfume não estraga, ele envelhece, ele se oxida por causa da luz, por causa do calor e por causa do oxigênio. Na verdade o tempo é inexorável e todos nós envelhecemos e oxidamos. É claro que a gente pode se conservar mais, usar filtro solar no nosso caso e manter os nossos perfumes no escuro e bem tampados. Mas a partir desse post apareceram uma série de questões. Alguém perguntou sobre concentração de perfumes. Eu falei, vamos falar então a diferença de eau de toilette, eau de colônia, de extrato, de onde vem esses conceitos sobre o álcool que é diluente. Mas antes, a vinheta. Um perfume é criado por um perfumista. Ele vai combinar produtos naturais, óleos essenciais, com moléculas sintéticas, compondo acordes e desses acordes ele vai compor melodias olfativas. Cada perfume é desenhado para um tipo de produto que ele vai perfumar. Eu posso fazer um perfume para um sabonete, para um desodorante ambiente, posso fazer um perfume para cabelos secos. Então, ele vai comunicar maciez, tratamento e cuidado quando a gente lava a cabeça com o shampoo. Ele vai comunicar as qualidades do produto. Ou o perfume pode ser desenhado para uma colônia. Ele vai comunicar as qualidades, o perfil, a característica, a personalidade de quem o porta. E a gente é multifacetado. Tem dia que nós somos mais cítricos, tem dia que nós somos mais florais, um pouco fujero, mais amadeirados, enfim. E essa que é a graça da vida, a diversidade. O que é perfume ou o que é colônia? Ou é a mesma coisa? Quando eu falei o perfume que o perfumista cria, vamos ler essência. Porque na Casa de Fragrâncias a gente chama perfume, todo perfume que o perfumista faz. E como a gente faz perfume para colônia, para várias aplicações, como eu disse agora há pouco, a gente usa esse termo, mas vai dar confusão aqui. Então vamos considerar esse perfume que o perfumista cria com o nome de essência. Porque na verdade, para a grande maioria dos consumidores, perfume se refere à colônia. Ou seja, a combinação da essência que o perfumista cria com a água destilada e com o álcool etílico. Seguindo. O perfume pode ser oleoso, pode ser sólido ou pode ser alcoólico, que é a maioria dos perfumes que a gente encontra no mercado nacional e internacional. Dentro dos perfumes alcoólicos, o solvente que se usa é o álcool etílico ou o etanol. Etanol, álcool etílico, espírito de vinho, álcool de cana de açúcar, álcool de cereais. C2H6O. O etanol já era produzido na antiguidade. Como é que se produz etanol? A partir da fermentação de açúcares. É um processo biológico que se usa em micro-organismos que vão quebrar a molécula de glicose, que é o açúcar, que a gente encontra em grãos, em cereais, em vegetais. O processo libera gás carbônico, produz etanol e energia. Os índios costumavam preparar uma bebida alcoólica mastigando as raízes de mandioca e deixando depois, com essa saliva, com esse suco todo, a fermentação acontecer e ter um pouco de álcool de mandioca. E é o mesmo álcool que a gente encontra nesse álcool gel 70%, que a gente passa na mão, que a gente se protege. Porque o etanol tem ação. Bactericida, ele mata alguns fungos, alguns micróbios e alguns tipos de vírus. Ele é muito usado na medicina. O odor é neutro, é volátil e tem boa solubilidade. O álcool é tílico na perfumaria. Ele não compromete o cheiro das coisas. Ele é usado, então, na perfumaria para fazer colônias, desodorantes e também em alguns processos de obtenção, por exemplo, em fleurrage. Para extrair o perfume das flores de jasmin, eu pego uma placa de vidro, unto com gordura vegetal desodorizada e coloco flor por flor o jasmin que eu colhi de manhã. Deixo ali, nessa placa com gordura, coberta com uma outra placa com gordura vegetal desodorizada. Por um par de dias, que é o tempo que a essência vai migrar da flor para essa gordura. Vou fazendo esse processo até saturar. Depois, eu vou recolher essa gordura das placas e vou lavar com o álcool. Tudo que for solúvel nessa gordura vai migrar para o álcool. E, posteriormente, eu vou evaporar esse álcool e obter o absoluto. Eu também posso produzir alcolatos com o álcool. Aliás, um dos primeiros perfumes alcoólicos foi a água de colônia da rainha da Hungria, a base de alecrim. Dizem que a rainha da Hungria, já uma senhora de setenta e poucos anos, foi cortejada por um príncipe que pediu-a em casamento. E, apesar da idade, ela tinha uma pele maravilhosa e adorável, porque ela usava esse alcolato de alecrim. O que é alcolato? O alcolato é uma forma farmacêutica de extração do princípio ativo de plantas frescas ou secas. A gente pega essas plantas, quebra em pedaços e coloca numa solução hidroalcoólica e tampa o frasco por alguns dias. Nesse período, o princípio ativo da planta é extraído e essa solução, depois de filtrada, pode ser usada em gotas, em bebidas ou chás ou usar como compressas e fazer fricção na pele machucada. O que é que tinha dentro dessa água, pelo amor de Deus? Bom, além do alecrim, do rosmarinho, que eu já citei as várias qualidades do alicencial de rosmarinho, foi adicionado com o tempo lavanda, bergamota, jasmin. E essa água milagrosa, a água da Hungria, foi substituída muito tempo depois pela água milagrosa produzida na cidade de Colônia, que veio a ser a precursora da água de Colônia. Para falar da água de Colônia, agora nós vamos para a Alemanha. Em 1695, o italiano Giovanni Paolo Femina cria uma água milagrosa. Em 1709, ele se muda para a cidade de Colônia e começa a fabricar a sua água milagrosa e dá o nome de água de Colônia, porque é a água milagrosa da cidade de Colônia na Alemanha. É um pouco diferente da ideia que a gente tem de água de Colônia hoje, que tem a ver um pouco com a concentração de perfume que existe na Colônia. Mas, originalmente, a água de Colônia é uma composição cítrica aromática. As águas de Colônia, historicamente, estão associadas com a limpeza, com a higiene, inclusive com a saúde. O propósito aqui é frescor. As águas de Colônia são, basicamente, notas cítricas e frescas, como um banho de cheiro para revigorar, para trazer saúde, dar essa sensação de energia e bem-estar. E é tão clássico essa água de Colônia, pela sua composição, que a gente tem um acorde na perfumaria chamado Old Colônia, ou um acorde que combina notas cítricas, aromáticas e um toque de flor fresca, geralmente flor de laranja ou neroli. Basicamente, há uma composição de água, álcool e essência numa concentração baixa, em frascos grandes. As fragrâncias mais frescas, mais leves, como cítricos, os florais frescos, ou algumas notas cítricas com toque almiscarado, a gente vai encontrar em grandes frascos, em uma dosagem baixa. São as águas de Colônia, são as colônias, são as águas que vários fabricantes de perfume têm no seu portfólio. Natura, Boticário, Eudora, Febo. São águas para a gente tomar um banho de perfume, passar por todo o corpo. Muito fresca, irradia frescor. A duração é baixa, mais ou menos entre 4 e 5 horas no máximo, porque são muito frescas, aí pede que você repasse. Elas são usadas durante o dia, de manhã, durante o verão, sempre que você quiser ter um toque de frescor. E vale carregar na bolsa, colocar num frasquinho e recarregar um pouquinho durante o dia. Não subestime as águas de Colônia. São nesses acordes que parecem mais frágeis, mais efêmeros, mais simples, que de simples não tem nada, porque combinar notas cítricas e notas frescas nesses acordes ligeiros com onde as notas vão se sobrepondo é uma arte. França, Palácio de Versalhe. O rei Sol, o rei Luís XIV, construiu um palácio lindíssimo em Versalhe e obrigou toda a corte francesa a morar com ele lá, para que ele pudesse controlar a corte. Consta que chegaram a morar 20 mil pessoas no Palácio de Versalhe, entre empregados, soldados e a corte. E que havia apenas nove banheiros em Versalhe. A história da perfumaria meio que começa nessa época do sul da França, com as luvas de couro e com os perfumes. Em 1970, Maria Antonieta chega a Versalhe. Ela vai se casar com Luís XVI, o neto do rei Sol. E vai arrumar um perfumista para chamar de seu, para poder ajudá-la a manter a higiene em Versalhe. Maria Antonieta tinha o seu próprio perfumista e ele então criou uma colônia, essência, água e álcool, para ajudar a Maria Antonieta a fazer sua higiene. Essa água de toalete era usada, passada num paninho e usado para limpar o corpo. As águas de toalete são um pouco mais concentradas. Ainda vamos ter muito frescor dentro da construção do perfume. Mas com um pouco mais de nota de corpo, um pouco mais de nota de fundo. As concentrações aqui variam, são acima de 6%, entre 6% a 12%. São muito comuns no mercado brasileiro. Você usa durante o dia, ela é um pouco mais intensa. Não é para você usar o corpo inteiro, até porque são mais caros. E os frascos, às vezes, são um pouco menores. O ODP, o Eau de Parfum, tem concentração maior. Pode chegar a ter quase 20% de concentração de perfume. Aqui, os frascos são menores, o custo é maior. E as notas são mais intensas, mais pesadas, são mais notas de base. O extrato de perfume, o espírito do perfume, são as formas mais concentradas de essência. Chegando, às vezes, até a concentração de 40%. É sobre o extrato de perfume que Chanel se refere quando diz que uma mulher deve passar um perfume onde quiser ser beijada. O frasco é diferente. Não é o vaporizador, que é todo generoso, que você espalha por todo canto. Aqui, o gesto é mais delicado. Você molha o frasco, ou com o dedo, ou com o pistilo, e coloca um pouquinho. Duas gotas são suficientes. Lembra de Mary Monroe, que respondeu quando perguntaram a ela o que ela usava para dormir? E ela disse duas gotinhas de Chanel 5? Era o extrato de Chanel 5 que ela se referia. E, neste tipo de aplicação, as notas de corpo e as notas de fundo são o foco do perfume. Que vão irradiar, que vão durar e que vão ser percebidas por quem estiver muito próximo da gente. Eu posso adicionar corante também à minha colônia, se eu quiser. E é interessante o efeito da cor na percepção do cheiro. Se eu tiver dois frascos iguais, com a mesma essência, na mesma concentração, e coloco um tom rosado em uma e um tom azulado na outra, a percepção olfativa altera. Provavelmente vão achar que a rosa é mais floral e que a azul é um pouco mais fresca. Tem a ver com o nome e tem a ver com o design da embalagem e do frasco. Na verdade, o perfume faz parte de toda essa composição. Para você poder avaliar um perfume, digamos, cegamente, em blind, você tem que avaliá-lo simplesmente na fita. E passar na pele. Sem saber o nome, sem saber o frasco, sem saber o fabricante, sem ver a cor. Aí você faz um julgamento mais, como eu posso dizer, isento. Mas tem mais um conceito aqui para falar em relação à concentração de perfume. É um conceito de qualidade versus quantidade. Não necessariamente o que tem mais qualidade está associado com o que se tem em mais quantidade. Não é porque uma colônia tem uma concentração baixa que a qualidade desta colônia é inferior à outra que tem uma concentração mais alta. Tudo depende da qualidade das matérias-primas que se usa, do tipo de família olfativa e do que se quer comunicar. A qualidade de uma matéria-prima é fundamental para o sucesso de um perfume. Além do acorde, da criação e do talento do perfumista. Obviamente, se eu tenho mais perfume, eu vou ter mais durabilidade, mais fixação na pele. Os perfumes mais concentrados, o foco maior é corpo e fundo. E tem a ver com o tipo de família e tipo de nota. São notas mais encorpadas. Florais intensos, orientais, notas ambaradas, notas de valnilha, madeiras. Então, eles têm uma durabilidade maior também. Além de uma concentração maior. Mas você não pode julgar como qualidade apenas o tempo que um perfume dura na sua pele. Ou qual a concentração que ele tem. É uma maneira muito pobre de avaliar um perfume. Avalie um perfume sem pré-julgamentos. Não pira muito no EDT, ETP, etc. Nesse tipo de concentração. Passa na pele e veja como você se percebe com esse perfume. Se você quer mais durabilidade ou não. De maneira geral, quando você tem um perfume que tem versão eau de toilette e eau de parfum. Elas são diferentes, possivelmente. A eau de parfum, ela é menos fresca. É mais encorpada, mais floral. Ou tem mais fundo. Porque é uma ideia de um perfume que você vai usar menos. E ele é mais intenso. As notas de frescor, você vai buscar mais no eau de toilette. Eu vou colocar aqui um link sobre um vídeo que eu falo dos diferentes tipos de estrutura de perfume. Aí acho que vocês vão entender um pouquinho. Tá bom? Qualquer coisa, pergunta aqui. Obrigada pela audiência. Fiquem todos muito bem. Se você gostou, compartilhe. A série Versailles conta a história do rei Sol Luís XIV e a sua luta para construir o Palácio de Versailles. Lá você pode ver Os Bastidores do Poder. Os atores são excelentes. Recomendo. E aí Obrigado.